Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, hoje trazendo, temos o privilégio de receber aqui na nossa sala de visitas o Emerson César Machado, ele é presidente do SICOVSUL, o Sindicato da Habitação do Sul de Santa Catarina. Emerson, obrigado pela presença aqui conosco, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço. Vamos explicar ao telespectador primeiro o que congrega o SICOV, o que é o SICOV? O SICOV representa o setor da habitação em si na parte de comercialização de imóveis, que seriam as imobiliárias, os condomínios, que é onde vivem as pessoas, as incorporadoras que criam os empreendimentos imobiliários e as loteadoras também, que é de onde parte os terrenos para a construção dessa massa que a gente vê no perímetro urbano. Certo. A abrangência aqui do SICOVSUL é o que é? Quantos municípios aqui do Sul? Basicamente, hoje, quase todos os municípios de Jaguaruna até Passo de Torres. A gente tinha dois municípios que não estavam conosco, que estavam num outro setor, mas já estão junto conosco hoje. Como é que está o... Vocês são otimistas em relação ao segundo semestre, principalmente? O primeiro semestre foi... Como é que dá para definir o primeiro semestre nesse setor? A gente concluiu 2018 com um cenário já de otimismo, com uma previsão de aumento aí no faturamento de vendas de imóveis, de comercialização. E, de fato, ele se concretizou. Talvez não com a mesma velocidade que a gente imaginava, até porque a gente sempre busca mais, né? É normal isso no setor de empreendimentos. Mas a gente já teve um resultado bem positivo no primeiro semestre. Eu diria aí que entre 5% e 10% do que a gente viveu em 2018, que foi uma recuperação muito pequena, quase imperceptível, né? E a gente prevê que esse segundo semestre nos traga aí de 10% a 15% acima do mesmo período do ano passado. Aliás, o que é um 10% a 15% é um excelente índice, né? É, é um excelente índice, sim. E, na verdade, se a gente conseguir manter esse índice nos próximos anos, ele vai virar um resultado bem excelente. Nessa questão, na comercialização, o que está em alta hoje no que diz respeito à comercialização? Falamos de verticalização, falamos de loteamentos fechados, a compra de áreas especificamente. O que está mais aquecido? Porque nós vivemos um período, pelo que eu percebo aí, de uma expansão também dos condomínios horizontais. Como é que está hoje? O que está melhor hoje? Isso muda de região para região, até de cultura, né? Mas, lógico que uma cidade do tamanho de Criciúma, ela precisa se enquadrar nos padrões dela, no padrão de tamanho que ela tem, até de, digamos, índice humano, né? Hoje ela tem um trânsito bem complicado, ela precisa se adaptar. O condomínio horizontal, ele está se adequando bem à realidade de Criciúma, muito bem. Aqui nós temos um poder aquisitivo um pouco mais alto, as pessoas querem morar melhor, com mais segurança e com mais qualidade de vida. E a qualidade de vida hoje é um fator aí quase que mundial que está aumentando. As pessoas estão buscando isso. E a gente vê isso hoje até no, digamos que na primeira linha do mercado imobiliário, que seria o Minha Casa Minha Vida, que são imóveis de, teoricamente, baixo padrão construtivo, né? São imóveis de valor baixo. Mas não, as pessoas já precisam até de duas vagas de garagem num apartamento desse. As pessoas mesmo comprando um apartamento de 120, 130 mil reais, elas têm dois automóveis. Certo. Então, isso muda de cidade para cidade. Tem aquela cidade que não comporte, que é o sonho da maioria das pessoas é ter o seu primeiro terreno, o seu primeiro imóvel. O Criciúma já tem um padrão mais elevado, ele já quer um imóvel de padrão mais alto. Se está na praia, ele já quer ficar mais perto do mar. Então, cada cidade tem a sua particularidade em relação ao que vende mais, ao que o mercado está pedindo mais isso e isso. Aí depende da visão do empreendedor e até da incorporadora de buscar exatamente o produto que o mercado está pedindo. Nós temos uma cultura aqui de investir com... A gente fala normalmente aí de questão de investimento de dinheiro, aquele dinheiro que sobra. É muito forte ainda essa cultura de comprar terra, comprar casa, comprar apartamento como forma de investimento? É, ainda é. A nossa descendência italiana do local aqui, ela ainda pesa bastante nesse sentido. As pessoas buscam segurança, buscam uma qualidade de vida maior na aposentadoria, até um rendimento extra. Mas o dinheiro que está sobrando, no banco parece que ele não faz tanta... Não é bom ver o extrato, agora ver o imóvel que é dele dá um sentimento de prazer ainda. Então, as pessoas ainda trabalham aqui na nossa região para adquirir imóveis, acumular patrimônio, digamos assim. O ano de dois... Que ano foi o ano mais crítico da construção desse segmento aí? 2012? Foi aquela crise geral que nós tivemos no país? Não, ela se deu aí no segundo semestre de 2014 e se acentuou bastante em 2015. Ou é mais recente aí? Ela é recente, sim. Inclusive a nossa recuperação, nós esperávamos que fôssemos viver em um período até mais longo de recessão, mas a partir desse 2019 já deu para ver que a gente vai conseguir se recuperar em um período de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos, o senhor acredita que é de crescimento nesse setor? Começamos agora e vamos continuar, sim. Certo. Crescendo, sim. Porque a confiança voltou para o mercado. Um dado muito importante é que também o percentual que as aplicações financeiras pagavam também caiu, ou seja, ela deixou de ser aquele filão de mercado, então hoje o imóvel já começa a ser atrativo também. A taxa de juros há poucos dias caiu, né? Exato. Não houve mais uma queda da taxa. Poupança em torno de 0,3, 0,4, um imóvel rende isso, em uma locação, por exemplo, e ele dá a segurança. Ele não tem a mesma liquidez da poupança de buscar o dinheiro, mas ele dá a segurança de que ninguém vai te tirar ele. Então, é tudo questão de forma de pensar de cada um, mas como eu disse, a nossa cultura aqui ainda é italiana, comprar imóvel está no sangue do italiano, né? O ter segurança. O italiano quer terras. Exatamente. Precisa terras. Quem compra terra não erra, né? Quem compra terra não... Exatamente. Então, o nosso mercado tende a melhorar até em função disso. Esse otimismo, essa perspectiva de crescimento, nós estamos falando aqui da nossa região ou vocês têm essa mesma perspectiva em outras regiões do Estado e até mesmo fora do Estado? Não, nós temos essa perspectiva em praticamente todo o Estado, até porque o nosso Estado aí, ele trabalha com três tripés fortes, que é o comércio forte, a agricultura forte e também ali a construção civil. Então, isso tudo fomenta, deixa o nosso Estado numa situação até mais confortável para se recuperar economicamente antes dos outros. Então, acredito ali que até a região centro-oeste também vai seguir nessa mesma linha. Aí já começa para os estados do norte, nordeste, já começa a sofrer um pouco mais. Eles têm pouca capilaridade nesse momento econômico de buscar isso ou aquilo. Onde tem um setor que está sentindo mais a situação econômica, então eles caem totalmente. Como é que... Por esse percentual de crescimento que vocês esperam, a rumo de 10% a 15%, eu imagino que o setor como um todo está bastante animado. Dá para perceber isso? O que vocês que atuam diretamente na comercialização, na incorporação, enfim, já se percebe essa animação? Há dois anos atrás, como a gente convive diariamente com esse mercado, a gente só via dos incorporadores e das construtoras, dos loteadores, dizem, infelizmente, esse projeto a gente vai ter que ou abortar ou adiar por um período econômico mais adequado. Hoje não, hoje já estão abrindo as gavetas buscando os projetos antigos, porque ele já está mais adiantado, mais estudado, adaptando a necessidade atual e vendo se há a possibilidade de implementar ele e jogar no mercado, se ele vai ter absorção ou não. Qual é a preocupação que deve ter o investidor no mercado, no mercado imobiliário, qual é a preocupação que ele deve ter por essa questão de confiança? Porque o mercado, ele oferece inúmeras opções de investimentos. Qual é a preocupação, o que você recomenda para quem pensa em fazer investimento? Por onde ele deve começar a se preocupar quando ele vai investir? Sempre buscando a empresa com mais tradição e com mais qualidade no atendimento. Tem que buscar uma construtora que já tenha estabilidade no mercado, que já tenha produtos entregues, que ele possa enxergar, que ele possa ver o produto que ele está comprando. Ou similar, ah, ele entregou um prédio nesse mesmo padrão, eu vou lá ver qual é o acabamento. Sempre prestando atenção. E o profissional que está atendendo ele, que seria da área de comercialização de imóveis, também deve ter uma tradição nesse mercado. Ele deve estar já consolidado, deve ter clientes atendidos, vendas realizadas, um trabalho bem feito. Estar principalmente situado num local fixo, que é muito importante, porque as pessoas às vezes compram no meio da rua e depois não acham mais a pessoa, aquele profissional que atendeu ela, não sabe nem quem é. Tem gente vendendo terreno na lua, pode aparecer, né? Sempre tem, né? E sempre teve, né? E sempre vai ter isso. Lógico que se o mercado, ele começa a crescer, a tendência é que apareçam também os espertalhões, os aproveitadores, os oportunistas, né? Eu vou exibir daqui a pouco uma matéria sobre a liberação do fundo de garantia por tempo de serviço. O anúncio disso gerou uma certa inquietação no mercado. Como é que o senhor avalia essa liberação que o governo está fazendo do fundo de garantia por tempo de serviço? Inclusive, no nosso mercado, gerou aí um certo desconforto em alguns, pensando o quê? Esse dinheiro do fundo de garantia, ele fomenta muita coisa, né? Ele fomenta, inclusive, alguns financiamentos imobiliários, né? Então, estão tirando de nós para dar para outros. Esse foi o pensamento, né? Essa foi a primeira percepção. É, eu não penso assim. Eu, sinceramente, penso que todo dinheiro que é tirado de um lugar que ele está estagnado para ser jogado na economia, ele é bem-vindo. Independente da forma que o papel é jogado, principalmente assim, que ele é bem pulverizado, né? Lógico que as pessoas falam que o valor é pequeno, né? Mas é pulverizado. Então, ele vai atingir as pequenas classes. E todo dinheiro que circula, ele chega na mão de todos. Por maior ou menor volume, ele chega na mão de todos. E o dinheiro na economia é bem-vindo. O comércio vai vender mais, o mercado, e as pessoas vão começar a viver melhor. Vai chegar na mão do empreendedor, vai chegar na mão de todo mundo esse dinheiro. Emerson César Machado, presidente do Secov. Muito obrigado pela presença aqui. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado. Muito obrigado também pelo espaço e estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.